E aí pessoal, vamos dar sequência aqui ao vídeo 2, a gente já tá removendo esse capo, né? Esse aqui é o dimensionado que a gente fez, vamos tirar fora, vamos dar um polimento nele, tirar essa solda, e aqui são os coletores que a gente fez em gomos, e aí também vai tirar pra remover essa solda, né? Vamos dar ajuda com a planta e dar um polimento pra gente começar a instalar. E aí novamente, já deixando pro outro lugar já. Vamos dar uma limpada até essa coelha da moto, e vai ficar no grau. E aí 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 Galera Galera, aqui a gente já instalou e poliu os coletores, né? A 10 teladizão aqui, ó O dimensionado Falta só agora a gente subir pra ponteira Beleza? Aqui já tá tudo finalizado E aí E aí E aí Vamos agora Finalizar a ponteira No talento Que bonitinho que tem agora Agora sim, tá bonitinho fazer vídeo Olha Vamos agora Vamos agora Tiremos a ponteira 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 E aí 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 Escapamento pronto Falta só agora Logo marca Ficou daquele jeito Tá vendo E aí E aí Vou dar uma limpadinha nele Tá Polito Tá Marca das digitais Falta pôr a logomarca Aqui ainda Minha logomarca Vai vir aqui E vamos agora Dar uma caprichada Na No restante que falta Da Do tanque Carenagem Terminada de polir Pra gente poder fazer a entrega dela Pra aí Vai poder Pôr ela profissional de novo Que ela chegou aqui Já com as bobinas queimadas Por isso a gente não funcionou ela ainda Mas tá aí Vou marcar mais um detalhe Nesse caprichado Pra vocês Tudo feito nos bonos Certo Se eu tenho mencionado Fica ali de trás Ficou dessa forma aí Ó Se vai aberrar pouquinho É isso aí Aqui são as tampas laterais A gente dá uma lixa 2000 Ela fica fosca assim Ó Pra ter o defeito Que fica E a gente vai polindo Vai voltando o brilho novamente E depois de geramento A gente vai pinta essa parte De preto fosco Isola o brilho Pra parte polida E pinta essa parte aqui Aí galera Se já estamos Falta ela Apliquei esse preto Esse é um preto vinírico Que limita essa Aparência Grossa Áspera A gente aplica Com a baixa pressão Pra ele Dê esse aspecto É Áspero Mostra o outro também Tá meio sem brilho Porque tá molhado ainda E secar Isso aí Ficou no grau Aí galera A gente já botou o tanque A gente tá colocando as tampas Aqui Apesar que a gente tá colocando Só no lugar Só pra gente tirar umas fotos Mostrar pra vocês Como é que vai ficar Porque a gente vai levar lá Desmontada As carenagens Pra não correr De arranhar na viagem Ainda tá faltando a boca do tanque Falta botar a torneira Essas coisas ele vai ajustar lá Eu fiz minha parte Que era escapamento E pintura Certo Falta botar o paralama E a gente vai botar Pra fazer umas fotinho ali O banco não veio Mas eu vou arrumar um banco Pra gente Pelo menos Fazer umas fotinho de divulgação A gente tá terminando ela Porque Possivelmente Vai dar tempo dele Levar ela pra um encontro De moto dos tempos Em remígio Vamos ver se vai dar Mas olha Tá ficando linda Olha por aí Capa de revista Tchau 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 Quase para O carro dentro da oficina Não filme nem o que eu tô ali filmando Ah meu filho, aqui é assim, ó Só passar a mão, ó Deixa a senda, ó E aí? Fala minha rapaziada, olha aí Vocês me aperrearam tanto que eu vim buscar, viu Agora eu digo um negócio pra vocês, meu amigo Quem tá bonita é ela, viu Ó o escapão, ó Ó o nome do homem aí, ó Minha rapaziada, pra você que tem RD E tem dificuldade em arrumar um escapamento É só chamar ele aqui, ó A marca aí do sucesso Escapamento aí pra RD Precisou, é só chamar, meu filho Galera, o homem vai levando a moto Bichinha, eu vou ficar com saudade da bichinha, rapaz Rapaz Olha a marca do homem Mas isso aí, vamos Seguindo ele aí no resto do projeto Ele vai terminar ela E se vocês irem ver ela pessoalmente agora Vamos ver ela no evento de remígio, né, Riva? Se Deus quiser amanhã funciona ela Vai ter um videozinho aí rápido pra galera ver Pronto, é isso aí Valeu galera E vamos acompanhando aí Tchau 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 Tchau